na noite desse domingo. Na manhã de hoje, os bombeiros continuam no local para poder controlar o risco de incêndio. Deixa eu conversar com o Ramon Chaya, que tem as informações atualizadas sobre esse acidente. Ramon, bom dia pra você. Oi, Boia, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado aqui no Alerta. Uma semana iluminada pra todos nós. Sobre esse acidente, Boia, os bombeiros disseram que a carreta transportava 52.500 litros de etanol. A gente tem imagens pra mostrar pro pessoal de casa. Como houve derramamento de combustível na pista, os bombeiros trabalham no local desde ontem pra evitar qualquer tipo de incêndio. E segundo os militares, o motorista da carreta teria perdido o controle da direção e tombado. Esse acidente aconteceu na BR-267, no quilômetro 180, em Olaria. Órgãos ambientais também foram chamados pra tentar e ajudar a controlar a situação por conta do vazamento de combustível. E ainda bem, ninguém se feriu, Boia. Felizmente ninguém se feriu, mas é um acidente com risco diferenciado por conta do combustível. Uma carreta tanque que transportava etanol. Existe o risco de incêndios. A equipe dos bombeiros tá ali fazendo todo o trabalho pra poder evitar que esse risco se concretize ali. A gente vai acompanhando porque a operação ainda continua sobre esse acidente que aconteceu ontem à noite em Olaria.